Fala Ramal, tranquilo? Aqui é o Caio Jorge, jogador do Santos. Tô aqui pra agradecer o carinho que você tem por mim e mandar um abraço aí, valeu? Tamo junto. Fala Caio, obrigado cara, muito obrigado pela humildade. Que Deus abençoe muito o seu caminho aí. Que esse ano de 2021 seja repleto de glórias aí pra vocês, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado ao Dereck, zagueiro do Santos aí, que me mandou a camisa. Fiquei muito feliz mesmo, vou colocar aqui pra galera ver. Sou corintiano, não é mais, mas vou ser obrigado a colocar, né gente? Foi presente, os caras me trataram super bem, os meninos da vida lá. Então fico muito feliz por essa humildade dos caras me receberem. E vou colocar aqui agora, né? Foi presente, então não poderia fazer essa desfeita, né? Então agradeço muito aí pelo presente, camisa do Santos aí. Vou mostrar aqui pra galera, corintiano com a camisa do Santos. É isso aí galera, ó. Presentão que eu ganhei do Dereck. Obrigado mesmo Dereck. Vou mostrar aqui atrás aqui o número dele. 35. 35 é do Dereck. Show, muito obrigado, viu? Deus abençoe, meninos da vida. Tamo junto. E aí E aí E aí